Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nosso Chique e nesse vídeo eu estou trazendo um pontinho fantasia que foi pedido do Francisco Soares e eu estou trazendo aqui para vocês. Vamos ver como faz? Meus amores, para esse ponto nós precisamos de um múltiplo de 17 correntinhas, mais uma para fechar o motivo e mais três para subir a carreira. Então aqui eu tenho 38 correntinhas, são dois motivinhos mais esses quatro pontinhos. Então vamos lá, volto, quatro correntinhas, faço dois pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos no mesmo lugar, na mesma correntinha de base. Na sequência, três correntinhas, pulo três correntinhas de base, um ponto baixo. Na seguinte, novamente três correntinhas, dessa vez pulo duas correntinhas de base, um ponto baixo. Na seguinte, novamente três correntinhas, pulo duas de base, um ponto baixo. Na seguinte, e vou fazer o meu terceiro arquinho de três correntinhas, pulo duas correntinhas de base, um ponto baixo. No seguinte, na sequência, três correntinhas, pulo três de base, na quarta eu vou fazer o que eu fiz aqui, que são três pontos altos, porque as três correntinhas iniciais equivalem a um ponto alto, não é? Duas correntinhas, três pontos altos. Aqui estão as minhas primeiras 17 correntinhas, mais uma. Aqui é um motivinho. E aí nós vamos repetir. Três correntinhas, pulo três de base, um ponto baixo, na correntinha seguinte. E na sequência, três correntinhas, pulo duas de base, um ponto baixo. Três correntinhas, pulo duas de base, um ponto baixo. Feito os três arquinhos, agora eu faço três correntinhas, pulo três de base, faço os meus três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos, finais dessa minha carreirinha. Viro a carreira, segunda carreirinha. Caminho com pontos baixíssimos aqui no meio da correntinha, da carreira anterior, até o arquinho central da coluninha. E aí eu vou repetir. Essas coluninhas, elas se mantêm o tempo todo do ponto. Então, iniciamos com três correntinhas, fazemos dois pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Nessa carreira, seis correntinhas, um ponto baixo. No primeiro arquinho, três correntinhas, um ponto baixo. No segundo arquinho, três correntinhas, um ponto baixo. No terceiro arquinho. E aí eu já chego na coluninha onde eu vou repetir o que eu fiz aqui. Então, são seis correntinhas, os três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Como os motivinhos são exatamente iguais, na segunda metade da carreira, eu repito. As seis correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. No segundo arquinho, três correntinhas, um ponto baixo. No último arquinho, seis correntinhas. A coluninha de três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Terceira carreira, eu iniciei da mesma forma. Como eu falei, todas as carreiras iniciam e terminam iguais. Então, fiz os pontos baixíssimos até chegar à correntinha central. Fiz três correntinhas, dois pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Na sequência, eu faço oito correntinhas, um ponto baixo. No primeiro arquinho, três correntinhas. Um ponto baixo, um ponto baixo. No segundo arquinho, e aí eu vou repetir oito correntinhas. Os meus três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. E a cada motivo, quantos motivos você for fazer aí, cada vez que chegar na coluninha, você repete isso aqui. Então, são oito correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo, oito correntinhas e os três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Finalizando essa carreirinha. Quarta carreira, iniciamos da mesma forma, com a coluninha. De três correntinhas, dois pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. E aí, agora, nós vamos fazer o seguinte. Dez correntinhas, um ponto baixo, lá no arquinho central da carreira anterior. Vira a peça. Sem fazer correntinha inicial, eu vou fazer doze pontos altos aqui, nessa correntinha que eu acabei de fazer. Feitos os doze pontos altos, viro a peça e vou repetir. Dez correntinhas, um ponto baixo, lá no arquinho da carreira anterior. Viro a peça, doze pontos altos no arquinho. Viro a peça e vou repetir essa carreirinha por cinco vezes. Terminei mais cinco carreirinhas. Na sequência, eu faço a minha coluninha, que termina o motivo. Com três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. E agora, seus lindos, o outro motivinho, eu vou fazer exatamente o que eu fiz desse lado aqui. São dez correntinhas, um ponto baixo no arquinho central da carreira anterior. Viro a peça. Na correntinha que eu acabei de fazer, eu faço doze pontos altos. Esse primeiro pontinho, sem correntinha, se você tiver dificuldade para fazer, é só fazê-lo bem com calma, segurando que ele sai. Porque eu acho, na minha opinião, é essa situação aqui de já começar no ponto alto que dá o detalhe do pontinho. Então, vamos lá. Doze pontos altos aqui. E repete isso, seus lindos. Faz, quando acabar os doze pontos altos, faz as dez correntinhas, um ponto baixo, e vai indo assim por cinco vezes. Termino a carreira, tendo feito as cinco carreirinhas, e fecho a carreira com os três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Meus amores, a carreira seguinte vai ser a carreira de repetição. Nós vamos voltar para o que nós fizemos na primeira carreira aqui que eu mostrei para vocês. Então, como é isso? Aquela caminhadinha básica de pontos baixíssimos até o meio do arquinho, três correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, e aí eu faço três correntinhas, um ponto baixo, nesse primeiro espacinho, entre as duas primeiras carreirinhas de lado, três correntinhas, um no seguinte, um ponto baixo, na carreirinha seguinte, novamente, três correntinhas, mais um ponto baixo, e para repetirmos a primeira carreira, nós precisamos de mais um arco. Então, vai lá, mais uma vez, três correntinhas, e um ponto baixo, no último espacinho, entre as duas carreirinhas. Então, eu faço três correntinhas, para chegar, para chegar na coluna, de três pontos altos, duas correntinhas, e três pontos altos. O outro motivo é igual, então, três correntinhas, um ponto baixo, entre as duas primeiras carreirinhas, três correntinhas, um ponto baixo, na carreirinha seguinte, e repito isso, até ter três arquinhas. com os três arquinhos, eu faço três correntinhas, e fecho a minha carreira, com três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. A carreirinha seguinte, nós vamos repetir, a segunda carreira do trabalho, então, iniciamos, da mesma forma, com a coluninha, e aí, fazemos seis correntinhas, que foi feito aqui. Meus amores, aqui nós temos, dois motivinhos prontos, e eu iniciei, inclusive, a primeira carreira, de um terceiro motivo, para mostrar para vocês, que é apenas, a repetição, das quatro, primeiras carreiras. é isso, meus amores, aqui está o motivinho, espero que tenham gostado, se ficou alguma dúvida, me procura, um beijo, e até o próximo vídeo. e aí, e aí,